Música Vai no segundo, o Pantani Matias tá tocando pra você, tá a festa bonita Música Ele já tinha tocado uma festa pra uma comunidade bacana que não é essa? É o cigano? Primeira vez Primeira vez, né? Tá bonito demais Parabéns aí a todos os festeiros da festa do Divino Espírito Santo, né? Parabéns aí pra você Pantani Matias tá tocando pra você, tá a festa bonita Agora, já são aí mais ou menos, vamos ver O baile vai até a uma da manhã, já são agora meia-noite e vinte, nós estamos desde as seis atrás aqui A gente tá pegando, tá muito legal Maravilhosa Aqui é uma festa do Divino Espírito Santo Que nem é todo ano, nem faz essa festa E tudo, eu quero continuar toda a vida, entendeu? Porque o Divino Espírito Santo mora no nosso coração todo, entendeu? O Tônio Matias, porque é uma pessoa muito boa Porque nós gostamos desse conjunto E o outro homem que não fazer, seja em qualquer lugar, mas eles vão ser convidados É bom, é bom Porque gostamos desse conjunto, porque é uma pessoa muito boa Vamos guardar esse artista aí, tá tocando pra nós aí com bastante prazer Tônio Matias, isso aí E muitos amigos lá que não poderiam entrar nessa festa nossa O outro homem pode vir também Você, amigo, você entrou no nosso coração